Olá, muito bom dia! Cadê o bom dia? Vai, vai! Bom dia, Sandro Pires! Isso, Energia Positiva! Semana pra cá eu te devolvo em dobro! Muito obrigado pela sua companhia, né? De todas as pessoas que estão aí em casa, desde a criancinha de berço até o vovô e a vovó, a família que cada vez aumenta mais. E a gente tem um prazer enorme de estar chegando aqui com a notícia primeiro do que é a concorrência. Você sabe, a notícia da nossa região chega primeiro aqui no SBT Interior hoje, quinta-feira, dia 11 de abril. Está preparado? Então vamos juntos para mais uma edição, 11 horas 30 minutos. Polícia Rodoviária Estadual faz uma grande apreensão de cocaína. Melissa Alcântara está aqui na nossa janela da notícia com todas as informações desse caso. Inclusive, teve perseguição policial, é isso? Bom dia, Mel! Isso mesmo, Sandro. Bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, essa perseguição teve início lá no pedágio de Catiguá e só foi terminar ali em frente à base da Polícia Rodoviária Estadual de Cedral. Ou seja, cerca aí de 20 quilômetros dos policiais indo atrás desse veículo que não obedeceu a uma ordem de parada. E a gente convidou o tenente da Polícia Rodoviária Estadual, Ferreira, pra explicar direitinho como é que foi essa apreensão, essa prisão. Conta pra gente, bom dia. Bom dia. Como você bem disse, nós estávamos ofertando uma operação em pacto no pedágio de Catiguá, nosso tático ostensivo rodoviário, o TOR, e ao dar o sinal de parada pra esse veículo, de imediato o nervosismo dele empreendeu fuga. Iniciado um breve acompanhamento, solicitado de apoio de outras viaturas pra fazer o cerco policial, conseguimos lograr êxito de abordá-lo ali na base de Cedral. Em busca veicular, como foi verificado ali, foi encontrado grande quantidade de droga na caçamba do veículo. Depois, em pesquisa, a ficha criminal dele foi verificada que ele tinha passado de furto, pelo crime de furto, esse indivíduo. E a forma como ele transportava essa droga mostra ali uma ousadia, né? Porque, normalmente, os criminosos tentam o esconder, colocar em fundos falsos, e ele tava levando tudo na caçamba, eram mais de 405 quilos de pasta base de cocaína e 70, mais de 70 quilos de skunk, que é uma variação ali mais potente da maconha. Mostra uma ousadia, não mostra, Tânia? Mostra uma ousadia e ele não contava com nossas viaturas, porque, normalmente, eles escondem fundo falso, eles escondem grande quantidade de outras cargas pra tentar despistar os policiais. Mas ele não contava que aí estaria cumprindo uma operação, que é o intuito da operação impacto, né? A maior visibilidade, a maior quantidade de policiais na pista pra trazer, realmente, essa segurança e coibir esse tipo de crime nas rodovias. O que ele falou pra polícia? Ele foi conduzido, depois, pra central de flagrantes ali de Cedral. O que aconteceu? Ele não fala de onde pegou e pra onde vinha. A gente sabe que ele é morador do município Itanabi, e foi onde ele passou pelos pedários, né? Quando ele pagou, ele tá vindo de Matão. E ele fala que ele ganhou a quantia de 40 mil reais pra fazer o transporte dessa droga. Mas, realmente, ele não fala pra onde vinha, de onde tava vindo, mas a gente conseguiu verificar isso. Fala um pouquinho mais da operação impacto aí, porque, por conta da operação, acabou tendo essa grande apreensão de droga. É uma operação permanente pra mostrar que a polícia tá atenta, tá sempre ali coibindo a prática criminosa? Sim, uma operação do governo do estado, né? Pra, realmente, coibir o tráfico de droga nas rodovias. Então, sempre vai nas rodovias paulistas, vão ter nosso táticos rodoviários, as viaturas do patrulhamento, fazendo as abordagens de rotinas, fiscalizações, para a parte de trânsito, mas também visando muito a parte criminal. Que todas as drogas que chegam nas cidades, elas passam pela rodovia. Então, cabe em nós o policiamento rodoviário coibir e evitar que isso transite nas nossas rodovias. Aqui na nossa região, eu imagino que a polícia já tenha traçado, né? Quais são as rotas aí que os criminosos mais usam? E aí vocês ficam mais atentos a essas situações? Como é que funciona? É, nós temos o nosso setor que a gente sabe mais ou menos pra onde vai vir, pra onde vem, mas o criminoso, como a gente não imagina que ele vai estar transportando uma droga na caçamba, ele às vezes nos surpreende. Então, não tem um modo, tem um modo operando de algumas rodovias, mas eles podem facilmente mudar pra tentar despistar. Então, cabe ao nosso policial estar sempre atento, sempre tentando pegar esses indivíduos. Dessa vez, deu certo, parabéns aí pelo trabalho. Esse criminoso, então, foi preso, encaminhado à central de flagrantes de Cedral e vai responder por tráfico de drogas. Sandro? É, o criminoso aí não imaginava que a polícia estivesse aí com essa operação, com os policiais aí, realizando as abordagens por amostragem, porque é muito difícil você, a polícia, parar todos os veículos, aí não tem como, né? Vai por amostragem, aqueles que demonstram nervosismo, ou então veículos que a pessoa ameaça que vai parar, depois vai, né? Um pouquinho mais rápido, quer dizer, levanta a suspeita dos policiais, né? O sujeito não contava, colocou na caçamba, falou, eu vou por tudo ou nada. Provavelmente não estava num longo trajeto, né? Porque ele vai pela probabilidade. Opa, não, calma aí, eu venho... Você disse que ele tinha passado pelo pedágio de Matão? Talvez aí, vindo de Campinas, aqui para a nossa região? Não sei. Porque o sujeito, uma hora dessas, não abre a boca. Não vai falar. O sujeito é contratado por uma organização, pelos grandes traficantes, para transportar essa droga. Você viu aí, receberia 40 mil reais. O sujeito se cala. De onde você vinha? Não falo. Por quê? Porque a lei protege o sujeito, né? Permite, né? Dar direito para ele não falar, se ele não quiser. E aí o sujeito se cala, porque se falar de onde vinha, para onde vai, pode pagar com a própria vida. Então, esse é o procedimento que eles colocam em prática. E parabéns aos policiais pela apreensão aí, pela prisão. E é bom avisar aí para a bandidade, para aqueles que estão no tráfico, que a polícia aqui no estado de São Paulo está bem preparada e atuante sempre, em todos os momentos, e tem inteligência para isso. Muito obrigado, Melissa Alcântara, pelas informações. A gente vai dando sequência na agilidade da informação. Você que está ligado com a gente, está aí no trabalho, vai almoçar agora, está no restaurante, vem junto, porque a notícia não para aqui no primeiro Impacto Interior. Ainda hoje, a operação cumpre mandados na região contra o tráfico internacional de drogas. Aí é outro patamar, hein? Aí é coisa de peixe grande mesmo. A investigação começou em Presidente Prudente, tem mandados de busca, apreensão, prisão sendo realizados. Daqui a pouquinho, a gente traz mais informações, porque tem ocorrência aqui no estado de São Paulo e também em Minas Gerais, tá bom? Muito bem, olha, a gente vai falar agora sobre a justiça que condenou um homem acusado de matar a própria mulher e atear fogo no corpo dela. O crime ocorreu em outubro de 2022. O corpo de Ana Paula Pinheiro Passos, de 45 anos, foi encontrado carbonizado e com sinais de violência em um terreno no Jardim Conceição, em São José do Rio Preto. Segundo testemunhas, ele teria ficado com raiva por ela ter tido relações sexuais com outro homem. O suspeito foi encontrado dormindo dentro de um carro em um posto de combustíveis abandonado. Com ele havia sacos de lixo e também pertences da vítima. Paulo Rogério, do Sacramento, foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, feminicídio, meio cruel e vilipêndio, né? Por conta do que ele fez com o cadáver da vítima. Crime terrível, né? 18 anos é até pouco, né? É pouco, porque você sabe aí o andamento da justiça. 18 anos é pouco. Eu tenho certeza que a sociedade esperava mais. Até essas penas têm que ser mais duras realmente para mostrar para quem está aí na rua hoje jurando amor pela mulher ou por conta aí de uma traição ou então uma possível separação. A pessoa, ao invés do amor, descarrega todo o ódio em cima da pessoa, né? Então tem que ser pena severa realmente. Por isso que a gente faz questão de ter um acompanhamento em cima desses casos e estar aqui divulgando qual foi a pena para tentar coibir que as pessoas ajam dessa forma. Pensem 10 vezes, opa, vai ter justiça. Vou passar aí muito tempo na cadeia, né? Infelizmente aqui no Brasil não tem prisão perpétua, né? Para casos como esse. Mas tem que ser penas duras para tentar coibir esse tipo de caso, porque o feminicídio aqui no Brasil é muito grande. Aliás, no Brasil os casos de feminicídio têm aumentado a cada ano. 3 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica. E o pior é que 70% delas dizem que têm medo do agressor e que isso as impede de fazer as denúncias. Vamos acompanhar. Infelizmente, tem sido cada vez mais raro encontrar uma mulher que não tenha sido vítima de violência. O sonho do casamento se tornou um pesadelo para a Paula. Ela conta que ainda não conseguiu esquecer as ofensas verbais feitas pelo marido. Eu não sei o que machuca mais, se é violência física ou psicológica, porque ambas machucam, elas estragam você. E chega um momento da vida que você não se enxerga. Você não se consegue ver como mulher, você não acha o seu lugar no mundo. Porque você ouve da boca da pessoa que você ama, que você é inútil, que você é feia, que você não presta para nada. Então, isso machuca demais. De acordo com uma pesquisa feita pelo Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, três em cada sete mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica. 46% delas dizem não se sentir respeitadas em casa ou no trabalho. E o que é pior, 70% dessas mulheres têm medo do agressor e são proibidas de denunciar. Um aspecto que está presente em praticamente todos os casos é o ciclo da violência. O agressor se diz arrependido, chega a se desculpar, mas depois volta a ficar violento. O ciclo da violência, ele consiste em três fases. A primeira é a fase da tensão, onde a briga entre esse casal se intensifica, começa a ter mais entendimento. A segunda fase é a fase da agressão, que é quando ocorre realmente a violência, seja ela física, psicológica, sexual. E a terceira fase é a fase da lua de mel, onde a pessoa se mostra arrependida, pede desculpa, fala que isso nunca mais vai acontecer. E aí a fase da lua de mel acaba reforçando para a mulher a questão de que é uma fase, de que ele vai mudar, e que ele vai voltar a ser aquele cara lá do início que conquistou ela. No Brasil, desde 2006, a Lei Maria da Penha garante a proteção à mulher diante de qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. Apesar de ser uma das leis mais modernas em relação ao tema, 75% das mulheres ouvidas pelo estudo do Data Senado afirmaram conhecer pouco ou nada da legislação. A Lei Maria da Penha traz consigo cinco formas de violência contra a mulher. São elas a física, a sexual, a moral, a psicológica, a patrimonial. Se a mulher se vê, de qualquer modo, sendo violentada por essas cinco formas que eu acabei de mencionar, ou em vias de, ela pode pedir ao Poder Judiciário a concessão de medida protetiva de urgência. Para isso, ela pode procurar diretamente o juiz, ou o Ministério Público, ou a DDM. O processo de superação não é fácil e leva tempo. Mas as mulheres que conseguiram enfrentar o ciclo de violência garantem que se sentem renovadas. A mulher, eu falo que ela é 90% do sentimento. Então, quando a mulher é ferida no sentimento, dói muito. E essa ferida na alma, ela é tratada o resto da sua vida. Hoje, eu superei, estou bem, estou refazendo minha vida. Mas, quando você lembra, ainda dói muito. Quando ela consegue fazer essa travessia da violência, que é muito desafiador, a gente percebe uma mulher mais fortalecida, com uma autoestima também bem melhor, mais empoderada, para poder enfrentar os desafios aí da vida. Muita gente, inclusive, pergunta, né, quando a gente divulga aqui os casos, falam, mas aumentou a agressão dos homens contra as mulheres? Aumentou a violência doméstica? Os especialistas, as autoridades, dizem que não é que aumentou, é que agora a mulher tem mais coragem de levar o conhecimento dos policiais da justiça aos casos. E o quanto antes ela levar, denunciar os agressores, esses covardes, é melhor. E quanto antes ela encerrar aquele ciclo de violência, é melhor para que não chegue às vias de fato, ou então à perda da vida. Porque a gente vê muitos casos, por exemplo, da pessoa que registrou ocorrência, que tentou uma separação, mas depois voltou, e aí acaba tendo como conclusão, muitas vezes, o feminicídio. A violência contra a mulher, infelizmente, ela sempre existiu. O que a gente tem que tentar é encerrar esse ciclo e encorajar, por isso que esse reforço, essa rede de apoio à mulher, para que ela encerre isso e siga a sua vida, e a sociedade, a justiça, as autoridades, tem que fornecer isso, para realmente colocar os covardes na cadeia, e a mulher seguir a sua vida livre, seguindo com quem quer ao lado, junto com seus filhos, muitas vezes, as mulheres tinham medo, receio, vou denunciar o que a sociedade vai falar, o que a família vai dizer, e sofriam caladas. Infelizmente, era uma realidade. Por isso, agora, mais casos surgindo, mas de uma violência que sempre existiu, e a denúncia é muito importante. Encerre esse ciclo, mulher, se você estiver sofrendo na mão do covarde, daquele sujeito que se acha proprietário da mulher. Você que está aí participando com a gente, você que está mandando a sua mensagem através do WhatsApp, já pode mandar, 17981278656, você manda sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, pedido de reportagem através do repórter do povo, você também pode mandar sua foto, seu pedido de alô, o pessoal que está fazendo aniversário, foto da família, de um grupo aí que pratica esportes, tem muita gente, o pessoal que se reúne, final de semana, para aquele baile, o pessoal da terceira idade, vamos lá, gente, manda sua mensagem, sua foto, através do nosso WhatsApp, 11 horas 45 minutos, em instantes, tem repórter do povo, donos de comércios, na avenida 2 de dezembro, em Aracatuba, entraram em contato com a nossa equipe, reclamando de um vazamento de esgoto, em uma calçada, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o primeiro impacto ao vivo, aqui pelo SBT Interior, 11 horas 49 minutos, uma medição oficial da CETESB, mostrou que a temperatura medida de janeiro a março, em Rio Preto, foi a maior dos últimos 16 anos, a Melissa Alcântara, está chegando aqui, está calor aí, Mel, aqui eu estou no ar-condicionado, como é que está por aí, aqui está um calorão danado, viu, Sandro? Eu vou até correr aqui, me proteger do sol, que está ardido, desde que a gente chegou, aqui na rodovia Washington, Luiz, onde a gente está realizando as nossas entradas ao vivo, o sol já deu as caras, de vez em quando ele se esconde, mas está quente, está muito quente, de acordo com o aplicativo de celular, faz 30 graus, nesse momento, bem acima aí, da média histórica, prevista para o mês de abril, que é de 23,5 graus, e essa medição da CETESB, só confirma aquilo que a gente já sentia, e já sabia, não é? A gente tem sofrido aí, com esse calorão que tem feito, fizemos inclusive várias matérias, falando sobre as ondas de calor, que tem judiado demais, da população, trouxemos orientação, para que as pessoas, não façam atividades físicas, nos horários aí, em que o sol está a pico, bebam bastante água, e a gente procurou o Zé Mário Andrade, que é engenheiro sanitarista, e também engenheiro civil, para explicar um pouquinho, sobre esse calorão, que tem feito, e essa medição, que apontou, que a temperatura, é a maior, dos últimos 16 anos, vamos ouvir, o que ele disse. Os dez dias de abril, estamos observando, temperaturas muito altas, em São José do Rio Preto, na média, a temperatura do ar, atingiu cerca de 28,7 graus, praticamente 4,2 graus, acima da média histórica, que para o mês de abril, é de 23,5 graus, não há expectativa de chuvas mais intensas, durante abril, são esperados apenas 53 milímetros de chuvas, até o dia 10, praticamente não houve chuvas significativas, durante o dia, observam-se formações nebulosas, nuvens mais baixas, essas nuvens aprisionam o calor, e a população tem uma sensação térmica, de muito desconforto, possivelmente Rio Preto, com mais de 400 mil habitantes, é a cidade mais quente, do interior do estado de São Paulo. Olha, essa informação que ele trouxe, aí no finalzinho, de que Rio Preto é a cidade mais quente, do interior, a gente imagina, mas a gente se assusta, não é? é quando houve um especialista, falando a respeito dessa situação, e o Gustavo está mostrando, justamente, outra informação, que o Zé Mário trouxe, com relação aos dias nublados, porque, a impressão que eu tinha, Sandro, é de que quando o dia estava nublado, assim, a sensação térmica, seria melhor, porque as nuvens, esconderiam o sol, e a temperatura iria cair, vira uma sal, mas o especialista explicou, aí, não é? que as nuvens aprisionam o calor, e aí, o desconforto aumenta, ou seja, é como se a gente estivesse, sendo cozido aqui, somos, é, estamos numa panelinha de pressão aqui, estou aqui, igual uma paleta, igual uma, uma maminha, ai, meu Deus do céu, se tivesse praia, pelo menos, aí, tudo bem, era, depois do trabalho, pegava uma praia, bom, e quem tem piscina em casa, ou está perto de rio, é o que dizem, não é? é, para Rio Preto, só falta praia, porque a gente tem a condição ideal, às vezes, a gente vai para a praia, e só encontra chuva, aqui, a gente tem o clima perfeito, só falta praia, Então, mas sabe o que está faltando aqui também? E a gente tem que, né, destacar, mais árvores, né, há um déficit de árvores na cidade, por isso, as pessoas têm que, realmente, plantar, né, cuidar, preservar, porque esse calor é decorrente também, da falta de arborização, apesar que é o seguinte, vamos lá para Araçatuba, pergunto para o povo, como é que é aqui? É quente, vai para Prudente, é quente, onde você está, você acha que é o lugar mais quente, que existe, né, mas, cada um aí, com aquilo que, tem no, no ambiente, né, todo mundo, né, o planeta está em transformação, qualquer lugar, você vai, por exemplo, para Campos do Jordão, onde é, costumeiramente, mais frio, em alguns momentos, lá também está calor, então, é difícil, realmente, onde está, aquele clima ideal, é por isso, alertar as crianças, a nossa geração até, na preservação, porque, se hoje está desse jeito, imagina futuramente, né, com a degradação, aí, do nosso planeta, muito obrigado, Melissa, sai do, sai do quente aí, agora, vai para o carro, pega o ar-condicionado, vai para o outro ponto aí, aguardando, uma sombra, tranquila, toma uma água, se hidrata, porque está difícil, essa, esse calorão, né, apesar que, sempre foi assim, né, a gente já está acostumado, 11h55, vamos lá, com mais um repórter do povo, desta vez, na cidade de Araçatuba, donos de comércios, na avenida 2 de dezembro, entraram em contato, com a nossa equipe, reclamando muito, de um vazamento de esgoto, em uma calçada, segundo os comerciantes, quase todo dia, tem vazamento, principalmente, quando chove, na verdade, só de cair um chuves, segundo eles, né, já inunda tudo, e esse problema, já estaria acontecendo, há mais de 3 meses, nós ouvimos um mecânico, que tem um comércio, ali, do lado, do vazamento, e ele deu todos os detalhes, para a gente, vamos ouvi-lo. O problema aqui, é o esgoto, que está a céu aberto, na frente do comércio, e essa situação, já está há 3 meses, a gente está lutando aqui, para conseguir alguma coisa, e não tem jeito, não toma atitude, vem aqui, olha, olha, mas não resolve nada, cada chuva, cada ameaça de chuva, que dá, a situação repete de novo. E o que eles falam para você, quando eles vêm aqui, fazer o serviço? Eles falam que vêm aqui, e vão abrir ordem de serviço, para resolver o problema, mas isso está há 3 meses já, e eles não têm um telefone, para ligar na realidade, é só o WhatsApp, é só por mensagem. Inunda tudo aqui, Marcelo, quando tem esses casos de chuva, o que acontece? Quase, já chegou até a casa, de entrar dentro do comércio, aqui já, inclusive vizinho aqui, chega para sair de casa, tem que sair de bota aqui, inclusive, porque não aguenta mais a situação. Deus do céu, coisa feia, você imagina, nem vou ficar falando, porque tem muita gente almoçando, nesse horário, mas você viu a imagem interna, do estabelecimento aí, quando chove, o esgoto, vem para, olha, nem vou falar o que é isso, para te preservar, mas imagina aí, e desculpe, mas é a realidade, a gente tem que mostrar, o pessoal está com problema, imagina só, depois tem que ficar lavando tudo, cheiro, meu Deus do céu, o que é? retorno isso daí, é ligação de água da chuva, onde deveria só correr esgoto, está tendo algum problema aí, a GS Nima Samar, empresa responsável pela água e esgoto na cidade, disse que uma desobstrução da rede, já foi feita no local, mas como o morador afirma que é recorrente, eles vão monitorar o local, e fazer uma limpeza preventiva na rede, eu não sou entendido, eu não sou entendido, não sou engenheiro, nada, então cabem os responsáveis aí, as pessoas que têm o entendimento, para ver, eu não sei há quanto tempo foi feita essa construção aí, se foi feita de forma inadequada, a rua também, a canalização, a gente vai ficar aguardando, torcendo para que esse programa seja resolvido, porque imagina só, a pessoa tem um comércio ali, quem que vai ali, pisar lá, mesmo que seja com um carro, depois sai a pé, de repente deixa o carro aconsertando, vai sair a pé fora o cheirão ali, então é difícil, aí fica impraticável, tem que ter uma solução, não é possível a gente ficar calado, e é normal isso daí, não é normal, então a gente aguarda uma solução, por parte dos responsáveis, e você tem um problema aí na sua casa, no seu bairro, próximo do seu trabalho, no caminho aí, de levar o filho na escola, entra em contato com a gente, através do nosso WhatsApp, sugestões para o repórter do povo, ou então você já filma o problema, e manda para a gente, flagrantes, vídeos aí, é importante você participar com a gente, tá bom? 17-981-27-8656, agora um recadinho para você, que está aí ligado com a gente, estou aqui com o Júnior da Tarraf, tudo bem Júnior? Tudo bem Sandro? Bom te ver mais uma vez, que maravilha, olha só gente, a gente quer realizar o sonho, de conquistar o seu imóvel, vamos falar do Burguese Boulevard, com o Júnior da Tarraf. É isso aí Sandro, e eu vou te falar, a gente estava falando agora, a Melissa acabou de fazer uma reportagem, falando do calor, você imagina você morar num condomínio, um clube com piscina. Ah, maravilha. Aí o calor é excelente, né? Eu quero, estou dentro. Então, o Rio Preto é sempre calor o ano inteiro, então a oportunidade de você morar, num condomínio, com o clube, com piscina, com academia, com tudo que você merece, apartamento de dois dormitórios, de 44 metros, é agora, sabe por quê Sandro? Para esse mês de abril agora, a Tarraf conseguiu uma condição, com a Caixa Econômica Federal, excelente. Então, eu quero falar com você, que tem renda familiar, de R$2.640, até R$8.000, que nós temos condições imperdíveis, bônus de até R$45.000, para você comprar o seu apartamento. Se precisar, a entrada a gente parcela em até 48 meses. Então, a hora é agora, você deve procurar o nosso plantão de vendas, que fica ali na Avenida Fortunata, Ernesto Vitoras, esquina Pulião. Ou então, também você pode procurar o seu corretor de confiança, que com certeza ele está com o Borghese Boulevard na ponta da língua. Só para você ter uma ideia, Sandro, esse mês, se a Caixa solicitar uma entrada no teu financiamento, essa parcela a gente pode parcelar até 48 meses, vai dar algo em torno de R$700, R$800, para você pagar, para comprar o seu imóvel. Então, você que quer adquirir o seu imóvel próprio, a chance é agora. Borghese Boulevard 2, não perca tempo. E detalhe, Sandrão, a gente vai estar aberto, hoje quinta-feira, amanhã sexta-feira, sábado até as 15 horas e domingo até a 1 hora da tarde, para poder te atender lá no nosso stand. Então, você não pode ficar de fora dessa. Olha só, está passando aqui endereço, telefone, tudo certinho, para você que está aí em casa, ou está trabalhando, chama a família, leva lá para conhecer, porque é um excelente empreendimento. imagina só, piscina, tem churrasqueira, academia, playground e outros espaços incríveis. É um condomínio que tem tudo, para quem busca qualidade de vida, né? Então, para adquirir é muito fácil, procure condições especiais. Exatamente. E um negócio que eu quero falar para você, às vezes você acha que é melhor pagar aluguel, que é o que cabe no seu bolso. Você está errado. Procure um consultor da Tarraf, porque a gente vai provar para você, que você pode e deve ter o seu apartamento, e a chance é agora, nesse mês de abril. Vamos lá, gente, vamos morar no que é nosso, com a Tarraf, Burguesi Boulevard. Valeu! Valeu, Sando. Um abraço, Júnior. Até a próxima. Vamos lá, vamos dando sequência aqui, com o nosso programa. Primeiro impacto interior, agora tem mensagem do público de casa. Roseli, Sandro, manda um beijo para minha mãe. Ontem foi aniversário dela. Aqui todo mundo de olho na televisão. Que maravilha! Qual o nome da mãe? Eu acho que não mandou o nome da mãe. Vamos lá. Não tem, né? Beijo para minha mãe, mas não colocou o nome da mamãe. Depois manda. Silmara de Uchoa. Bom dia, Sandro Pires. Eu e o meu neto Heitor, assistindo o seu programa. Felicidades para vocês. Obrigado. Próxima. Edinalva, Santo Anastácio. Estou assistindo o primeiro impacto e esse é meu cachorro, Scott. Muito bonzinho. Manda um oi para o pessoal de Santo Anastácio. Quem mais? Quem mais está com a gente? Tem mensagem aí, Carla? Os nomes que eu coloquei. Eliana José Vieira e Eliana Ribeiro de Valparaíso. Obrigado pela companhia. Quem mais está com a gente? Quem mais? Thaís, bom dia. Tudo bem? Hoje é aniversário da minha avó Maria. Ela está fazendo 72 anos e acompanha todos os dias o programa. Pode mandar um abraço para ela com todo prazer. A avó Maria. Um beijo no coração da senhora. Também mandar alô aqui para Cirlei de Inhandeara, a Neuza Cortez de Itanabi, Cida Moreira e a mãe Rosa Montezane, tem 93 anos, também estão assistindo a gente. Cris Leite de Guapiaçu, Marisete Souza de Guapiaçu também. Ô, pessoal de Guapiaçu. Aliás, mandar um abraço para o pessoal lá da Pizzaria do Gordo. Encontrei eles. Nós falaram, vem cá, Sandro. Vem cá, um abraço para vocês. Obrigado, viu? Pelo convite. Agora, meio-dia, três minutos. Em instantes, a Justiça condenou a Prefeitura de Araçatuba a pagar uma indenização aos pais da criança que foi entregue por engano a outra pessoa na saída de uma creche. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Meio-dia, seis minutos agora. Polícia Civil de Araçatuba vai investigar as causas da morte de um homem de 42 anos que foi encontrado boiando na água de um dos tanques para tratamento de esgoto da cidade. Segundo a polícia, um funcionário disse que a vítima era contratada de uma empresa terceirizada responsável pela manutenção e limpeza do local. A bolsa da vítima estava pendurada próximo ao refeitório. Nela estava carteira com documentos pessoais, roupas e remédio, mas o celular não foi localizado. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e o inquérito deve ser instaurado. E olha, o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, sancionou ontem a lei para a instalação de internet 5G em Rio Preto. De acordo com especialistas, a nova tecnologia é 100 vezes mais veloz que é atual, gerando uma cobertura mais ampla e conexões mais estáveis, o que reflete diretamente na qualidade de vida da população. A mudança abre possibilidades de negócios e atrai investimentos para a cidade. A lei estabelece critérios e parâmetros urbanísticos para a implantação de infraestrutura de telecomunicações em áreas e bens públicos e privados. Com a aprovação, a lei do 5G foi cadastrada no site da Anatel e, a partir de agora, as empresas interessadas vão fazer projetos de expansão da rede. A expectativa é de que o processo para uma cobertura completa na cidade com o 5G seja bastante acelerado. Vamos ouvir o prefeito. O 5G é a modernidade da tecnologia, é a possibilidade de acessarmos com mais facilidade e é, sem sombra de dúvida, um ato de união e de revolução para esse setor. E São José do Rio Preto, que busca ser uma cidade cada vez mais inteligente, cada vez mais aberta aos investidores, porque isso significa desenvolvimento, significa que a cidade está preparada com tudo aquilo que pode proporcionar o seu crescimento e geração de emprego e facilidade em todas as transações. Portanto, chegou o momento. Não tem nada mais forte do que uma ideia quando chega o seu tempo. E o tempo foi agora. Está aí, é importante. É tecnologia que vários setores vão ser beneficiados. O projeto estava em discussão desde o ano passado, não passou na Câmara, teve que fazer algumas modificações, esclarecimentos, e agora está aí aprovado, sancionado. Tenho certeza que vai ser um benefício para vários setores, para todos os setores da nossa sociedade, não só a gente, como pessoa comum, vai ser influenciado. E a Polícia Federal prendeu em flagrante um jovem de 18 anos pelo crime de moeda falsa em Vitória, Brasil. Foram apreendidas notas falsificadas de R$ 50 e de R$ 100 durante a ação para reprimir a prática do crime. Na ação, ele foi abordado pelos policiais federais no interior da Agência dos Correios da Cidade, logo após ter retirado o envelope contendo dezenas de cédulas falsificadas. O homem foi encaminhado para a audiência de custódia na Justiça Federal de Rio Preto e os materiais apreendidos foram encaminhados para os procedimentos cabíveis. E olha, o alerta, o cuidado para comerciante, para pessoa comum que, de repente, pegar uma nota dessa. Se você desconfiar, na hora, já chame a polícia, já comunica as autoridades. Porque se você pega e depois percebe que tem ali uma falsificação e vai tentar passar, você também acaba se dando mal, além de ter o prejuízo. É algo absurdo. Isso daí, infelizmente, não é o único caso. A gente já falou de outros casos, outras pessoas flagradas com notas falsificadas. E os falsificadores, os golpistas, estão cada vez mais avançados. As notas cada vez mais se parecem com as reais. Então, o pessoal procura áreas de grande movimentação para tentar passar esse tipo de moeda falsificada. Então, cuidado, viu? Cuidado. E até notas menores. A gente está vendo ali de 50, de 100, mas tem gente que eu já vi, notícia de nota de 20 reais as pessoas tentando passar ali. Que é 20 reais, quase nunca a pessoa olha, né? De 50, de 100, de 200. Geralmente, você vai num comércio, a pessoa olha ali para ver se tem as características, as marcas lá, para determinar que ela é real, aquela canetinha, né? Mas as notas menores, o pessoal também está falsificando. Então, muita atenção. Olha, a Justiça mandou a Prefeitura de Aracatuba pagar uma indenização para uma família por entregar uma criança para um desconhecido. O caso foi em agosto do ano passado. Lucas Piccolo está chegando agora com essa informação, né? Como é que foi a ocorrência? Vamos relembrar aí, né? E contar tudo o que está acontecendo. Lucas, boa tarde para você. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa ocorrência começou quando o pai dessa criança de 3 anos de idade foi buscar o filho por volta das 6 horas da tarde em um dia no mês de agosto do ano passado. Chegando, então, aqui na creche em que nós estamos, inclusive, na Camila Tomachinski, ele, claro, informou os funcionários que havia ido buscar o filho, só que os funcionários falaram para o pai dessa criança que já tinham entregue o menino de 3 anos de idade para um suposto tio dele. Então, desconfiado, claro, ele acionou a esposa, ligou para a esposa, perguntou se confirmava essa informação. Ela negou, disse que não seria possível o tio ter buscado, porque naquele momento o tio estaria trabalhando. Ela, então, acionou outros amigos, outros familiares, ninguém confirmou a informação de que tinha buscado esse menino de 3 anos de idade aqui na creche. Ela, então, claro, muito assustada, acionou a guarda civil municipal, que foi aqui, então, até essa creche, analisou as imagens das câmeras de segurança e identificou, então, um homem que a família não conhecia, um homem desconhecido pela família, carregando esse menino de 3 anos de idade no colo e levando embora. Depois disso, então, claro, a polícia conseguiu identificar esse homem ou encontrou dentro da casa dele junto com o filho de 3 anos de idade. Ali, a polícia também identificou que esse homem, na época, tinha problemas de saúde mental e dentro da casa também conversou com ele. Ele disse que pegou a criança por engano, que pegaria outro aluno ali, que estaria na creche, e acabou não percebendo e levou essa outra criança para casa. A escola, na época, quando começou esse processo, alegou que foi a primeira e única vez que esse erro grave aconteceu, porque naquele dia específico havia vários alunos na escola, estava com um fluxo muito grande aqui de alunos na creche, e também outro aluno com o mesmo nome desse menino de 3 anos de idade já iria embora mais cedo porque estaria com problemas de saúde. Então, eles acabaram ali facilitando a saída desse aluno. Em primeira instância, a Prefeitura de Rassatuba, em dezembro do ano passado, havia sido condenada a indenizar em 30 mil reais a família desse menino de 3 anos de idade, mas recorreu da decisão. E agora, então, no mês de abril desse ano, a Justiça volta a condenar em segunda instância. Agora, o valor 10 mil reais a menos, a Prefeitura vai ter que indenizar nesse momento em 20 mil reais a família desse menino de 3 anos de idade. Essa é uma ordem de segunda instância pela Justiça. Nós entramos em contato, inclusive, com a Prefeitura, Sandro, e em nota, a administração de Rassatuba disse que está analisando a situação e, havendo a possibilidade, entrará com recurso novamente. Caso opte por não recorrer, a Prefeitura vai respeitar, claro, e cumprirá a determinação da Justiça e indenizará esse valor em 20 mil reais para a família. Ressaltaram também que a Secretaria de Educação tomou medidas de segurança como tornar obrigatória a apresentação da carteirinha de identificação para retirada de crianças em todas as escolas de educação infantil. Então, no momento do fechamento dessa reportagem ao vivo, Sandro, em segunda instância, a Prefeitura de Rassatuba está condenada a indenizar em 20 mil reais a família desse menino de 3 anos de idade. É, foi um erro muito grave, um engano, né, como quiser determinar aí, muito grave, realmente, até porque poderia ter acontecido alguma coisa, né, de ruim para essa criança. Poderia, estou colocando o condicional, ainda bem, graças a Deus, né, que não aconteceu nada. Então, o engano, o erro, tem que ser realmente consertado, corrigido para que não aconteça mais. A gente continua acompanhando. Muito obrigado, Lucas. Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão referentes ao homicídio de um homem de 42 anos no distrito de Tororó do Paranapanema, em Pirapózinho. O crime foi no dia 23 de março. Os moradores do imóvel faziam uma confraternização quando o homem encapuzado entrou e fez três disparos de arma de fogo contra a vítima. As investigações identificaram, além do executor, um outro homem morador de Santo Inácio, no Paraná, que teria fornecido a arma e a munição do crime. A justiça decretou a prisão temporária de um suspeito de 39 anos que, segundo a Polícia Civil, está foragido e sendo procurado pelos policiais. Os envolvidos vão responder pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe e pela ausência de possibilidade de defesa da vítima, cuja pena oscila entre 12 a 30 anos de reclusão. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Vamos lá, ao vivo! Mandando a mensagem aqui do povo de casa. O pessoal está participando com a gente. Lú de Arasatuba, hoje é aniversário do meu marido, Vânio. Gostamos muito do seu programa. Mande um parabéns para ele. Muito obrigado, Vânio, pela companhia. Parabéns, sucesso para você. Muita felicidade, muito amor e carinho. Próxima! Marilda de Catanduva. Boa tarde, Santos. Tudo bem? Hoje é aniversário da Ariane Mota, minha amiga. Manda um alô para ela. Sou a Marilda Rocha de Catanduva. Valeu, Marilda. Parabéns para a amiga, Ariane! Natália Almeida, equipe do Posto Santa Luzia de Rancharia, sempre com o melhor atendimento. Todo dia, meu almoço, estou aqui, sempre na telinha com vocês. Obrigado, Natália. Felicidade, bom trabalho para o pessoal aí. Madalena de Nova Aliança. Bom dia, Sandro Pires. Estou eu, minha filha e minha cachorrinha Belinha te assistindo. Te adoramos. Esse programa é mil. Obrigado, Madalena! Flávio Cunha. Olha lá, está curtindo uma piscina, com esse calorão, né? Manda um abraço para a Sofia, para o Abner e para a Ana Laura e a Jéssica também. Valeu! Obrigado pela companhia que Deus proteja vocês. Meio dia, 18 minutos, depois do intervalo, Polícia Federal deflagrou a operação Rota 374. O objetivo é desarticular um grupo criminoso que atua na prática do tráfico internacional de entorpecentes. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vem junto com o Sandro Pires. Vem, 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 vem junto nesta tarde de quinta-feira. Agora, meio-dia, 21 minutos. Manda um abraço aqui para o Claudinho e para a esposa dele. Estão assistindo lá em Olímpia o programa, mandou foto agora. Valeu, Claudinho! Obrigado pelo carinho, viu, meu irmão? Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Rota 374 com o objetivo de desarticular um grupo criminoso atuante na prática do tráfico internacional de entorpecentes. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal de Prudente em cinco cidades nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Durante o cumprimento foram encontrados entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas na casa de um dos investigados de 42 anos. A investigação se originou a partir de uma prisão em flagrante realizada pela PF de Prudente, sendo identificado na sequência membros do grupo criminoso, também composto por estrangeiros atuantes no tráfico internacional de cocaína. Uma grande operação, polícia e o setor de inteligência realizando essa constatação, tráfico internacional de drogas. Várias pessoas envolvidas. Parabéns aí a todos os envolvidos na investigação. E olha, as transações por PIX bateram recordes históricos. De acordo com dados do Banco Central, só no último quinto dia útil, mais de 200 milhões, 200 milhões de operações foram feitas via PIX. Quem usa essa forma de pagamento alega que praticidade e segurança são as principais vantagens. Hoje você vai em qualquer lugar, vai no... até no... comprar uma pipoca, PIX, você vai num restaurante, vai comprar um carro, eu não sei se consegue, não sei, mas você consegue parcelar de repente no PIX ou liberar um pagamento hoje é muito facilitado, né? Vamos ver a reportagem. A Andressa é empresária e procura atender as clientes em um ambiente tranquilo e relaxante, mas na hora de receber é ela quem fica tranquila. Para facilitar, a plaquinha do QR Code do PIX fica num local bastante acessível. Eu sempre pergunto, vai ser cartão, PIX ou dinheiro? Aí o cliente fala, vai ser no PIX. Eu acredito que hoje facilitou para todo mundo, né? Então o PIX está sendo melhor para todo mundo. O modelo de transação por PIX foi criado em 2020 pelo Banco Central e desde então as relações de pagamento ganharam outra cara. Esse método fez com que transações realizadas por documento de crédito, o DOC, entrassem em desuso e fossem extintas. O PIX diminui o risco da gente perder aquele dinheiro que estava na carteira. A questão de segurança pública que deixa as pessoas inseguras de estar transitando com o dinheiro físico na carteira. Isso abre oportunidade também da gente estar economizando com o país porque existe um desgaste nas notas físicas e o Banco Central ele tem que ficar renovando e produzindo novas notas então faz o sistema ficar mais barato também. No dia 5 de abril, o famoso quinto dia útil, o PIX bateu todos os recordes de transações. foram 201 milhões de pagamentos. Os clientes concordam que essa é a melhor maneira para se pagar. Tanto para mim consumidor para quem está vendendo é melhor porque não paga taxa e a gente tem um giro de dinheiro maior. E você se desacostumou a andar com dinheiro na carteira nota, anda ainda? Nem ando com dinheiro não sei nem mais o que é pegar nota e falar assim o que é isso? É nota, dinheiro, moeda então? Nem se fala. A facilidade para fazer o PIX é o que conquistou o coração dos brasileiros. Ninguém quer mais ir até o banco pegar fila sacar o salário para sair pagando as contas. É a praticidade aliada à correria do dia a dia. É bem mais rápido aquilo. Você recebe mais rápido também porque PIX é um aplicativo então é bem mais rápido. Eu iria receber de uma cliente e hoje eu não vou mais. Entendeu? Na minha comunidade do comodidade do meu lar eu recebo. Tem que ir até o banco para ter que sacar o dinheiro para depois ir na lotérica. Agora faz tudo só pelo aplicativo? Sim, só pelo aplicativo. Segundo o especialista em finanças a tendência é que as operações financeiras continuem sendo cada vez mais práticas e descomplicadas principalmente nas relações comerciais. O dinheiro ele tem valor no tempo então quando a gente consegue postergar o desembolso para aquele dinheiro sair da nossa conta a gente pode investir o nosso dinheiro e isso aumentar esse valor. Uma inovação que a gente está prestes a ver também no sistema financeiro brasileiro é o agendamento de PIX então a gente vai poder pagar a nossa academia a escola a gente vai poder agendar a mesada dos nossos filhos através do PIX então isso vai gerar muito menos trabalho operacional para famílias e empresas através do PIX. Ah, eu conheço quem prefira o dinheiro em papel ainda ou cartão de plástico não gosta de PIX com medo algum receio de repente passar não chegar mas é mais seguro até não totalmente até porque se você levar o dinheiro em papel o risco é de um ladrão te abordar no meio da rua no PIX o ladrão também pode te obrigar a efetuar pagamentos mas o processo está ficando cada vez mais seguro para evitar que os ladrões os golpistas acabem te lesando mas eu ainda sou adepto do PIX que realmente facilitou bastante restaurante qualquer lugar que você vai supermercado passa o PIX lá e pronto já vai o problema é que você tem que ter o dinheiro ali na conta porque PIX é tudo na mesa não é para deixar para pagar depois e olha se você é de presidente prudente e está em dívida com a prefeitura vou te dar um recadinho começou o Pague Já programa que concede descontos em juros e multas o Lucas Piccolo traz ao vivo esse destaque aqui da nossa região Lucas Sandro esse programa faz parte de um projeto de lei da Câmara Municipal de Presidente Prudente esse projeto já foi aprovado pelos vereadores já está ativo inclusive e pretende então conseguir fazer com que a população ou a maioria dos inadimplentes regularizem os débitos que tem ativos com até 100% de desconto em juros e multas de acordo com o levantamento da Secretaria de Finanças do município de Presidente Prudente a cidade possui cerca de 42 mil débitos ativos sendo 22 mil deles de contribuintes inadimplentes com o IPTU então nesse programa Pague Já ficam reduzidas em 100% as multas e juros de mora referentes ao pagamento dos débitos para as pessoas que pagarem entre os dias 10 de abril que foi ontem até o dia 31 de maio então nesse intervalo de tempo as pessoas que conseguirem efetuar o pagamento à vista conseguirem negociar os débitos vão ter o desconto de 100% em juros e multas o pagamento deve ser realizado à vista por meio de guia própria dos débitos que são emitidos diretamente no site da Prefeitura de Presidente Prudente que é o www.presidenteprudente.sp.gov.br quem preferir também pode passar por atendimento presencial no Atende Prudente a lei também é cita a Prefeitura citou aí por meio dessa lei que visa promover a regularização desses créditos visa fazer com que as pessoas consigam aí se distanciar se livrar dessas dívidas até porque também há o dinheiro ali que consegue rodar para a economia do município a Prefeitura ainda também por meio da Secretaria de Finanças informou que os débitos que não forem regularizados nesse período do desconto podem aí ser encaminhados a protesto e também a negativação no sistema de proteção ao crédito Sandro Ok muito obrigado é oportunidade da pessoa deixar tudo kits aí com o município né muito obrigado Lucas e o CEMAI Serviço Municipal de Água e Esgoto de Rio Preto começou uma nova obra na represa municipal é a revitalização da passarela sobre o Lago 2 passarela antiga foi removida para o trabalho de desassoreamento da represa que é a retirada de sedimentos que vão se acumulando no fundo do lago foram retiradas mais de 60 mil toneladas de sedimentos em uma obra que custou 24 milhões de reais o objetivo do trabalho é aumentar o volume e a qualidade da água da represa que abastece parte da cidade o material utilizado da nova passarela ou na nova passarela tem a durabilidade de 30 anos e o trabalho deve ser construído em 60 dias ali quem vai passear vai ali por aquele meio tira foto tem gente até que antes de se casar faz aquele álbum ia ali e tirava fotos então agora vai estar tudo remodelado tudo reformado bonito seguro para as pessoas passearem e apreciarem essa beleza natural do cartão postal aqui de São José do Rio Preto daqui 60 dias viu vamos lá com mais mensagens você que está assistindo a gente ao vivo a Fabiana de Mirante do Paranapanema vozinha acompanhando vocês manda um alô para ela dona Conceição ô dona Conceição um beijo no coração da senhora muito obrigado por estar aqui junto com a gente viu a gente vai fazendo companhia para a senhora e a senhora faz para a gente tá bom tem mais Luciene de Arassatuba boa tarde manda um abraço para minha mãe a Francisca que recebeu hoje a notícia de que está curada do câncer olha só Francisca olha que que Deus né que já está cuidando da senhora né abençoe né que dê muitas felicidades né por Deus mesmo né aí é lógico a ciência aí os profissionais que atenderam os médicos mas é Deus lá dando sabedoria para todos felicidades viu próxima Luiz Corte José Bonifácio na hora do almoço assistindo isso meu amigo faz companhia para a gente que a gente faz para vocês aí tá bom bate o garfo legal Irene de Rio Preto boa tarde eu lembro de você abraço eu lá tá certo eu postei um TBT hoje na minha rede social lá aliás pode colocar aí se quiser o Fernando a minha rede social o meu Instagram eu coloquei lá um TBT eu apresentando esse programa que passava é o Bob hoje que tá no no GC ah é o Bob eu pensei que fosse eu não sei eu confundo tudo aqui mas esse programa eu apresentava no no SBT é era um programa independente a gente gravava lá em Presidente Prudente e saia aqui no SBT quem tiver curiosidade entra lá no meu Instagram arroba Sandro Pires da TV olha só depois de um tempo vim trabalhar aqui você viu próxima Neuzeli de Jales tô ligadinha com você Sandro obrigado Neuzeli valeu continue com a gente tá meio dia 33 minutos rápido intervalo comercial daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Departamento Regional de Saúde de Rio Preto que recebeu pouco mais de 12.400 doses da vacina contra dengue para serem distribuídas entre 20 cidades da região até já Meio dia 36 minutos agora o Departamento Regional de Saúde de Rio Preto recebeu pouco mais de 12.400 doses da vacina contra dengue para serem distribuídas entre 20 cidades da região a gente vai conversar agora mais uma vez com a Melissa Alcântara sobre a destinação dessas doses quando elas devem ser aplicadas na população quem vai receber esta imunização Melissa Olha Sandro essas doses chegaram então para atender a 20 cidades aqui da região de Rio Preto a imunização aqui na cidade começa a partir de segunda-feira e vai atender a crianças e adolescentes crianças não é de 10 e 11 anos de idade eu fui falando adolescentes porque a determinação do Ministério da Saúde é para vacinar crianças e adolescentes de 10 a 14 mas neste primeiro momento o estado de São Paulo então fez essa opção por 10 e 11 anos e a gente convidou a Michela Dias Barcelos ela que é gerente de imunização aqui da Secretaria de Saúde de Rio Preto para explicar direitinho para a gente por que essa opção qual é a lógica dela boa tarde boa tarde o Ministério ele fez a aquisição dessas vacinas mas ele não recebeu todo o quantitativo para vacinar esse público de 10 a 14 então essas remessas estão chegando de forma escalonada o quantitativo que a gente recebe de 7.500 doses é inferior à população que nós temos de 10 em 11 que é em torno de 9 mil então a gente nesse primeiro momento vamos começar com 10 a 11 a gente espera ter uma boa adesão já que Rio Preto historicamente sofre com as epidemias de dengue e assim que chegarem novas doses ou se a gente perceber que a adesão está mais lenta a gente avalia possibilidades de extensão a gente quer dar oportunidade seguindo a recomendação do Estado para essas duas faixas etárias garantindo a vacinação para esse público e por que esse público é que foi escolhido a gente observa que crianças menores de 2 anos e idosos são os públicos que mais sofrem com a doença então por que as crianças de 10 e 11 anos vão ser vacinadas nesse primeiro momento é importante essa pergunta porque essa vacina ela foi estudada numa faixa etária de 4 a 59 anos então ela não pode ser usada em crianças pequenas e não pode ser usada em idosos então o Ministério fez uma avaliação nessa faixa etária de 4 a 59 qual seria o público que tem maior risco de internação e de complicações e acabou seguindo a recomendação da OMS de pegar essa final da infância e o começo da adolescência e aqui no Brasil a faixa etária que mais tem internações é a de 10 a 14 anos por isso que foi feita essa opção então a gente tem uma limitação da vacina ainda não poder ser usada nos públicos que mais precisariam da vacina por exemplo essa é uma vacina atenuada ela não vai poder ser usada por crianças e adolescentes que tem doenças que causem alteração do sistema imunológico como tratamento de câncer crianças que estão fazendo algum tratamento imunossupressor mas o fato de termos a vacina já é um ponto muito positivo porque é mais uma ferramenta de prevenção a dengue mas a gente sabe que esse mosquito ele transmite outras doenças e as ações de prevenção de combate a criadores são ainda a ação mais importante que nós temos que nos preocupar e com relação a essa vacina ela protege contra todos os tipos de dengue o que a gente pode esperar dela fala um pouquinho também se tem reação se não tem reação qual a orientação para as pessoas bom primeiro critério uma vacina para dengue tem que ser para os quatro sorotipos essa vacina ela contém para os quatro sorotipos quando ela foi estudada ela foi estudada em países que tem dengue hoje a recomendação é para países que tem dengue e ela foi avaliada em termos de produção de anticorpos as pessoas vacinadas desenvolveram anticorpos contra os quatro tipos de dengue um, dois, três e quatro a efetividade que é monitorar se essas pessoas vacinadas realmente não tiveram dengue e suas complicações ficou limitada em alguns lugares porque nem sempre circula os quatro vírus naquele período mas nós já temos estudos dessa vacina de cerca de quase cinco anos demonstrando a segurança e a eficácia dela nessa faixa etária que a gente vai estar vacinando por que tomar a vacina? é muito importante receber a vacina porque ela é recomendada pela OMS pelo Ministério da Saúde e várias sociedades médicas como a de pediatria e de imunização essa vacina no primeiro momento como é para um público bem pequeno Rio Preto tem quase 500 mil habitantes vamos vacinar 22 mil crianças de 10 a 14 anos mas vai ter uma proteção individual então essas famílias vão estar tranquilas que essa criança vai estar protegida se não for pela doença clínica porque às vezes pode ter de forma mais branda mas de suas complicações que é o que a gente realmente quer evitar tá ok muito obrigada viu pelas suas informações está aí aqui em Rio Preto então a partir de segunda-feira cada cidade tem a sua estratégia a Michela já me adiantou que todas as unidades básicas de saúde aqui da cidade vão aplicar a vacina contra a dengue tá ok muito obrigado viu Melissa é importante né as pessoas buscarem imunização e sempre a prevenção contra esta doença aliás a campanha Rio Preto unida contra o Aedes aegypti que é transmissor da dengue chega a terceira etapa neste sábado os agentes de saúde vão fazer visitas em casas de quatro áreas da cidade Lealdade Amizade Maria Lúcia Parque Industrial e São Francisco As vistorias serão realizadas entre as oito da manhã e duas da tarde O mutirão tem como objetivo orientar a população quanto ao combate do mosquito Aedes aegypti e vistoriar ambientes que possam apresentar recipientes com risco de contaminação nas duas primeiras etapas do mutirão foram visitados sete mil quinhentos e quarenta e dois imóveis e um alerta todos os agentes de saúde estão uniformizados e com crachá de identificação para evitar qualquer né coisa pior ali né qualquer problema com relação a de repente uma pessoa falar que ah eu sou agente da dengue aqui cadê a sua identificação porque a gente sabe que pode ser uma pessoa mal intencionada né muito bem olha o governo de São Paulo abriu as inscrições para alguns cursos profissionalizantes de graça Rafael Rodrigues traz esse destaque para a gente ô Rafa como que a pessoa faz para se inscrever hein boa tarde Sandro boa tarde para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior informação muito importante vamos falar agora do qualifica SP meu primeiro emprego como é que faz para se inscrever site está aparecendo aqui embaixo qualifica SP ponto SP ponto gov ponto br as inscrições já começaram são de graça como o Sandro disse aí no estúdio e para se inscrever jovens de 16 a 24 anos só tem um pré-requisito é bem simples tem que ter o ensino médio aí completo tá bom estão vagas aí para cursos profissionalizantes mais de 4.200 vagas em todo o estado como é que funciona os cursos são online e ao vivo mas em diversos horários aí que o jovem vai poder escolher a melhor é a melhor melhor horário né para ele acompanhar essas aulas para não interferir também em outros estudos ou até se a pessoa já estiver fazendo algum tipo de trabalho esses cursos são em áreas da gestão de negócios então tem curso de ajudante de logística assistente financeiro excel aplicado para a área administrativa gestão de pequenos negócios marketing digital e vendas em redes sociais e também office 2019 duração aí de 120 horas e a previsão de início dos cursos é para o mês de maio o governo de São Paulo criou esses cursos para ajudar a inserção aí no mercado de trabalho por isso que o programa tem esse nome aí de meu primeiro emprego ou também recolocação no mercado profissional por isso que a faixa etária é dos 16 aos 24 anos tudo de graça oportunidade incrível aí como eu disse são diversos cursos que já podem ser aplicados até esse aqui de marketing digital e vendas nas redes sociais você mesmo pode começar a vender né montar o seu próprio negócio ser meio então são cursos muito legais e que podem ajudar aí a conseguir uma renda de maneira bem rápida né Sandro com certeza capacitação né ou recapacitação se é assim que a gente pode falar porque tem muita gente que é capacitada mas saiu né do posto de trabalho aí tá procurando de repente não encontra mais naquela função de repente vai por outro caminho mas tem que se capacitar né porque tem tem vagas de trabalho mas muitas empresas reclamam que não tem gente qualificada para ocupar aquela vaga então é importante você observar isso aliás isso daí serve até para para os municípios da nossa região ou as prefeituras né identificarem qual é a carência ali do município de repente tem um setor que tem a possibilidade de crescimento ou de absorver as vagas mas falta aquele curso específico para aquele profissional então é importante isso daí e de graça o curso né melhor ainda muito obrigado Rafa a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior ao vivo nesta quinta-feira já passou hein a semana tá voando que maravilha vamos lá então com as mensagens Rafael César boa tarde estamos na audiência um abraço Rafinha de José Bonifácio valeu abraço para vocês quem mais William Barros boa tarde manda um alô aqui para minha mãe Sueli que está na Santa Casa de Araçatuba Dona Sueli boa recuperação para a senhora tudo de bom que Deus abençoe a senhora tá ok e valeu fique aqui assistindo enquanto está aí no hospital depois em casa continue assistindo a gente vamos lá Letícia Rossi boa tarde Sandro manda um abraço para minha bisavó Aira Cibernades todo dia ela te assiste show Dona Iracy que maravilha obrigado viu mas é jovem já é bisavó olha só que maravilha curtindo a família muito bom Ketelin Stefani de Birigui Oi meu nome é Ketelin Ketelin é isso Carla a Carla que sabe falar inglês aqui Ketelin é assim Carla Ketelin acompanhando você no almoço manda um abraço para mim obrigado Ketelin de Birigui Everton Boa tarde Sandro Pires assistindo aqui de Presidente Epitácio do pôr do sol mais bonito do Brasil olha o pôr do sol em Presidente Epitácio parece que o sol vai parece que vai descer lá resfriar aliás podia dar uma resfriada porque está quente que maravilha um abraço Everton abraço para todos aí meio dia 47 minutos a gente vai para um rápido intervalo já já a gente vai voltar nós vamos falar de um caso da dona de uma boutique de Uchoa que foi conduzida à delegacia depois de expor na vitrine produtos de grife furtados em Rio Preto daqui a pouquinho mais detalhes para você desse caso meio dia 51 minutos de volta aqui com o homem da ripada tamo junto hein junto e misturado obrigado pela sua audiência aqui no SBT interior a informação da nossa região 100% região aqui no SBT você sabe a gente leva a notícia para você eu sou o garçom da notícia nesse horário de almoço te faço companhia centenas de roupas de grife que haviam sido furtadas em Rio Preto foram apreendidas pela polícia civil em uma operação a mercadoria estava exposta na vitrine de uma loja multimarcas em Uchoa segundo a polícia civil de Rio Preto as peças de roupas estavam no interior de um veículo e foram furtadas na cidade no decorrer da investigação os policiais desconfiaram que o autor seria um homem já conhecido na criminalidade apontado como o maior receptador da região com o apoio de policiais civis de Uchoa os investigadores fizeram buscas no centro da cidade e viram parte das roupas de grife furtadas exibidas na vitrine do estabelecimento uma abordagem foi feita e centenas de peças foram apreendidas a proprietária foi conduzida até a delegacia da polícia civil para prestar depoimento o suspeito foi identificado e indiciado pelo crime de receptação qualquer pessoa que vai comprar algo tem que comprar com nota fiscal mesmo que isso daqui é ponto de estoque isso daqui é não sei o que cadê a nota tem que ter porque se você não exige a nota você está sendo conivente com uma situação mesmo que você não tenha certeza de onde está vindo pode ser que venha de um ato ilícito a gente continua acompanhando esta operação viu e olha neste abril azul mês de conscientização sobre o autismo o DETRAN explica regras para que pessoas com transtorno tirem CNH o Rafael Rodrigues volta com esse assunto para a gente rapa cadê tu está aí ligadinho com a gente conta aí para a gente exatamente Sandro falando de inclusão né Sandro a estimativa do estado de São Paulo é de que atualmente tenhamos aí uma população de 460 mil pessoas aí com transtorno do espectro autista então o DETRAN ele criou aí algumas diferenças para que essas pessoas possam também ter acesso a carteira nacional de habilitação a grande diferença é que essas pessoas com autismo ou neurodivergentes tem direito a uma prova adaptada com 1h20 de duração alongada 1h20 a mais e também elas podem pedir auxílio técnico durante a realização do exame para pedir a CNH o processo é simples precisa procurar o DETRAN e também agendar o exame de aptidão física e mental e também fazer a avaliação psicológica por meios digitais tudo lá pelo portal do DETRAN o site é detran.sp.gov.br daí a pessoa pode fazer isso tanto digitalmente pelo DETRAN ou no Poupa Tempo pagar as taxas realizar os exames médicos e começar aí a fazer as aulas no CFC o Centro de Formação de Condutores então só para repetir para o pessoal de casa as diferenças é de que a prova passa a contar com 1h20 a mais de duração e durante a prova essas pessoas aí com transtorno do espectro autista ou neurodivergentes elas podem pedir um auxílio técnico durante a realização do exame Sandro é a inclusão é muito importante isso abrir a oportunidade para essas pessoas tirarem sua CNH e terem autonomia é muito importante a gente luta por isso muito obrigado Rafa você sabia que milhões de mortes poderiam ser evitadas em todo o mundo se pessoas sedentárias conseguissem mudar os seus hábitos isso é tão grave que já virou um problema de saúde pública e para conscientizar as pessoas sobre o assunto foi criado o Abril Verde o mês é dedicado ao incentivo a prática de atividades físicas acompanhe aos 69 anos de idade o senhor Claudeci não abre mão das atividades físicas ele conta que foi graças aos exercícios que conseguiu se recuperar das sequelas da Covid-19 e de um acidente vascular cerebral nessa que eu fui com a Covid para a Santa Casa dentro da Santa Casa me deu o AVC e nessa que eu senti AVC eu fiquei assim esquecido de tudo fiquei assim uma semana mas a partir do momento que o médico falou assim olha o senhor pode voltar ao normal depende do senhor o senhor vai fazer exercício vai fazer todas as atividades assim que o senhor tiver condições que vai melhorar e o senhor pode voltar ao normal eu falei bom então eu vou fazer isso e fui fazer exercício todo tipo fui fazer natação não vou falar corrida porque eu não conseguia correr mas fui fazer minhas caminhadas e devagar fui me recuperando segundo a OMS Organização Mundial da Saúde o sedentarismo se tornou um problema de saúde pública ainda de acordo com a OMS no mundo de 4 a 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas todos os anos se a população fosse mais ativa fisicamente por isso a campanha Abril Verde foi criada para conscientizar sobre a gravidade do assunto a partir do momento que a gente sai daquela zona de conforto sai de ficar em frente à televisão ficar muito tempo aí no celular onde muitos jovens hoje estão perdendo tempo e começar a se movimentar uma simples prática de ir para o trabalho ir para a escola de a pé andar de bicicleta já é sair do sedentarismo e começar a fazer uma prática de atividade física além de proporcionar um envelhecimento mais saudável estar longe do sedentarismo garante melhor qualidade de vida porque reduz o estresse sintomas de ansiedade e melhora o sono além disso previne e controla doenças crônicas como pressão alta e diabetes enquanto auxilia na força no equilíbrio e na flexibilidade em Arasatuba um projeto da Associação dos Idosos reúne duas vezes por semana cerca de 80 pessoas nunca é tarde aqui nós temos idosos com Alzheimer idosos ativos idosos que muitas vezes passou por depressão idosos que estava sem inativo e hoje eles estão aqui se movimentando participando se socializando e mostrando que é possível fazer muito mais né trazendo qualidade de vida aí para o seu dia a dia e se você tem alguma dúvida se deve ou não sair do sedentarismo dê uma olhada no ânimo desse pessoal a maioria deles teve a vida mudada após os exercícios físicos eu tinha uma dificuldade para levantar o braço e ver o movimento que eu estou fazendo hoje e o corpo todo ele era preguiçoso hoje na minha atividade eu tenho como profissão padeiro confeiteiro eu dou aula de panificação e eu voltei a fazer essas coisas na minha casa com normalidade eu estou menos estressada eu durmo melhor até inclusive meu médico já tirou alguns remédios que eu tomava a mais eu estou conseguindo controlar a minha glicose que estava bem descompensada fora a felicidade que é da gente encontrar o pessoal todo dia de manhã sete e meia da manhã e cada um contar das atividades que faz durante a semana só isso para mim já é bem gratificante tá aí que bom ver esse exemplo eu tenho certeza que vendo esse tipo de imagem o depoimento dessas pessoas você mesmo se sente motivado se cobra eu estou nesse para de fazer aí desanima aí não vai e aí quando você vê já passou um tempão e os problemas de saúde começam a chegar então é importante o quanto antes vamos lá vamos marcar é hoje é hoje você vai sair aí da cama do sofá vai fazer o exercício mesmo que você esteja trabalhando vamos lá no finalzinho da tarde faz aquela caminhada mesmo que seja curta sempre com orientação de um profissional claro para a gente sair do sedentarismo eu me coloco nesse time também não adianta eu falar que eu faço eu faço não não faço só fico na vou fazer vou fazer e acabo não fazendo então vamos lá fechou eu e tu maravilha hoje seis e meia da noite tem o programa programa da mira isso programa da mira tá sensacional é sucesso né trocou de horário foi pra pra faixa da noite aqui no SBT interior então é um sucesso e a mira quer dar um recadinho pra gente fala mira uma ótima quinta-feira pra você aí de casa hoje no programa da mira nós temos o quadro cartas do destino com um dilema de vida muito importante tem rock dos bons bebê pra animar a nossa noite e o real ou farsa onde a gente vai desvendar um vídeo da internet e eu com o risco de perder os cabelos então eu te espero avisa toda a família aí às 18h30 de segunda a sexta tem programa da mira legal seis e meia da noite com a mira e equipe aqui no SBT interior vamos lá com as mensagens pra gente agradecer a audiência que a gente tem nesta quinta-feira Maurício bom dia boa tarde assistindo ao primeiro impacto não perco valeu Maurício obrigado pela sua companhia viu próxima mensagem Fran de Rio Preto Oi Sandro boa tarde manda um abraço pra Fran Celle do Jardim Urano parabéns pelo seu programa obrigado Fran quem mais Vivi boa tarde Sandro manda um beijo pro meu marido Zé Maria de Rio Preto sou de Tanabi valeu Wilson bom dia Sandro sou Wilson piadista de Araçatuba manda um abraço pra minha mãe Efigênia abraço pra todos vocês outro dia mandou né um vídeo com piada aqui é um talento aqui da nossa região maravilha um beijo aí pra sua mãe a dona Efigênia Israel de Rio Preto olá Sandro Pires ligadinho no primeiro impacto com o Sandro Pires sucesso Deus abençoe olha lá ó tá doado o fogão aí preparando a marmita maravilha obrigado Israel e você continue participando com a gente né a gente vai almoçar agora tá bom mas sempre ligado aqui na nossa programação eu volto amanhã a partir das 11h30 da manhã com o primeiro impacto interior e as principais notícias da nossa região junto com a equipe mais competente da televisão regional espero que tenha gostado do programa posso te esperar amanhã beijo no coração viu até amanhã sextou que maravilha até mais tchau